Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. O Índice Nacional de Construção Civil teve variação de 0,11% em novembro em relação ao mês anterior, uma queda de 0,08 ponto percentual. Segundo o IBGE, a taxa foi a menor observada em 2019. O acumulado no ano ficou em 3,8%. E o custo nacional da construção por metro quadrado em novembro fechou em R$ 1.156. Todos os detalhes estão em ibge.gov.br. Cerca de 48% dos brasileiros ainda não contam com coleta de esgoto. Para reverter este quadro, o Governo Federal apresentou hoje, no Rio de Janeiro, um plano para facilitar licitações e viabilizar R$ 15,9 bilhões para investimentos em saneamento básico nos próximos cinco anos. O BNDES vai ajudar os governos municipais e estaduais a desenvolverem os projetos, além de oferecer uma consultoria para agilizar a captação dos recursos privados. O vice-presidente Hamilton Mourão esteve hoje em Curitiba, onde foi homenageado pela contribuição ao fortalecimento da democracia. Ao lado do ministro Sérgio Moro, o vice-presidente defendeu o pacote anticrime aprovado esta semana pela Câmara dos Deputados. Os diplomas entregues pela Secretaria de Justiça do Paraná são um reconhecimento a personalidades que lutam pela justiça, promovem a cidadania e contribuem para o fortalecimento da democracia. O vice-presidente Hamilton Mourão foi o convidado especial da cerimônia pela postura em defesa da Constituição do país. O vice-presidente fez um balanço do atual cenário político e defendeu o pacote anticrime aprovado esta semana na Câmara dos Deputados. Ele destacou o trabalho de negociação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Com clareza, com muita determinação e muita paciência, o nosso governo foi negociando lá dentro, até que fosse aprovado aquilo que era o possível. Medidas que assegurem ao cidadão brasileiro exercer seu direito de ir e vir, sem riscos de serem assaltados ou mortos. Essas medidas são indispensáveis para a efetivação da democracia. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que também foi homenageado pelo combate à corrupção, destacou que para que seja efetiva, a justiça precisa ser aprimorada o tempo todo. Nós temos trabalhado firmes na área da segurança pública e na área da justiça para nós melhorarmos o nosso sistema de justiça. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!